Estamos localizados em uma área de vulnerabilidade social. Atendemos alunos pobres, de famílias desestruturadas, pais desempregados, sem estudo. Isso já é um grande dificultador. E hoje colhemos frutos desse projeto para inserir estudantes na universidade, para que assim eles tenham a chance de mudar as suas vidas. Conta o gestor. O projeto, de acordo com Marcos, vai além do reforço no conteúdo. Consiste em auxiliar os estudantes a fazerem suas inscrições no PAS. A solicitarem a taxa de inscrição. E muitas vezes a ratear essa taxa para aqueles que não garantiram gratuidade para participar da seleção. Já cansamos de fazer rateio para alunos poderem fazer suas inscrições. Aliás, a taxa de inscrição para prestar o PAS é o maior empecilho para esses estudantes, afirma Marcos Aclécio. Outro projeto que alavancou as aprovações no PAS, segundo Marcos, foi o Leio, Logo Escrevo. A proposta é trabalhar redação, abordando temas do dia a dia, desigualdade social, racismo, machismo e outras que estão constantes no PAS e para além disso formam cidadãos. Marcos Aclécio ainda fala que a situação de vulnerabilidade dos estudantes ficou ainda mais grave na pandemia, que gerou desemprego, fome, miséria e não teve a assistência necessária do governo. Foi difícil para professores e alunos. Não tivemos o respaldo da Secretaria de Educação. O ensino remoto foi jogado para a gente sem concessão de internet, sem equipamentos. E mesmo assim, fizemos o nosso melhor, focando muitas vezes no material impresso. Mas é claro que quem não tinha acesso à internet acabou saindo em desvantagem, afirma o diretor do Centro de Ensino Médio II de Braslândia. Sobre o PAS, a terceira etapa do programa de avaliação seriada do triênio 2018-2020 convocou 2.714 estudantes para ingresso na UNB no segundo semestre letivo de 2021, com início previsto para 17 de janeiro de 2022. Para esta etapa, se inscreveram 11.274 candidatos, resultando em uma demanda de 5,2 candidatos por vaga. Sua escola também aprovou estudantes na UNB. E envie um e-mail para imprensa.simprodf.org.br E vamos aumentar essa lista que nos enche de orgulho e esperança. Estamos todos aqui, nós do Simpro e os professores e orientadores, com os olhos brilhando de orgulho de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.